e eu só entrevista não rola não rola mas hoje você sentiu a vontade que você assistiu a gente se simpatizou eu amei a entrevista da Vivi a Vivi é uma pessoa que eu amo de paixão a gente já gravou algumas coisas de foi demais esse Murilo Hector Class acho que ela foi nossa nossa terceira convidada Ai eu amo ela ela veio logo no comecinho mesmo um papo que era para ser não pesado mas não sei foi a coisa mais leve que era para ser clichê dos assuntos que as pessoas abordam com ela né sim e a gente fugiu meio que dia e essa entrevista eu conseguiria ver com meu pai e com a minha mãe foi tranquilo então você assistiu o Vênus nesse dia sim sim ali que eu falei hum será talvez mandamos bem minha parça não a entrevista da Vivi Vivi gata se arrasou a Vivi é maravilhosa eu amo eu também amo a Vivi e ela é tudo nossa que pessoa linda que ela é boa de tá perto boa de pegar que agora não tem uma energia boa de pegar um botequinho sabe super de boa qualquer assunto cara e a gente já foi juradas no polidense no Clube das Mulheres que maravilhoso sério a Vivi é muito engraçada que eu lembro que eu lembro que o polidense dos caras fazendo é só que assim você vê que a fruta que a gente gosta os cara também gosta então assim era mais a performance sim e é muito engraçado porque daí a gente ficou sabendo no meio a gente eu fui duas vezes com ela e no meio da metade do primeiro a gente eu lembro que era open bar livre assim para era tipo livre para gente jurados a gente se olha assim eu aqui consultou na minha conta para saber se eu podia beber engraçado que eu não lembro como eu voltei embora para casa se eu não lembro tchau Vivi isso não rolou em algum momento vocês se despediram mas você não sabe onde inclusive a gente já foi uma também que o Murilo também se apresenta não pode nem se vocês tiveram que avaliar como é que foi a avaliação o Murilo é muito ele não bate bem na cabeça ele faz aquele olhar hoje eu sou extremamente fã do Murilo porque ele não ele é de graça ele é idiota quero muito que ele vem aqui conversar com a gente ele não veio aí ele tá em Belém tá em Belém tá em Belém pode crer a gente vai se encontrar todo mundo segunda-feira agora para gravar todo mundo mesmo você conta para ele como foi para ver se ele anima boa deixa eu ver se eu vou ter muito haters é você não vai cara é um medo é um pânico é um pânico